Será que tu pá? Já devia me ver Amanhã não dá, que eu vou pro rolê Se tu não aguentar Tudo por quê? Tudo por quê? Tudo por quê? Já disse eu sou poema e problema pra tua vida Tá bom, já tava mesmo de saída Talvez eu goste mesmo de complicar, complicar Saudade Da gente assistindo um filme do meio pra frente O filme que assiste a gente Salta Lança Lança o perfume Lança Tá viciando no meu chá Se lambosando no meu chá Baby, eu sei que te aceito Pra fazer carinho eu morto Pra te amar eu viro o olho Eu sou pior do que cê possa imaginar I'll cry about it later I'll cry about it later Tonight I'm having fun Tonight I'm having fun A bunda no céu 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 Malvado te pego firme com força Não faço é fácil De lado, bebê e pinto Fácil, faz um encaixe Caralho Sorriso Sorriso Destrói Me enlouquece Vem cá Com teu Poupinho Aquece Tudo Que eu fiz É dormir Eu sou bem melhor Sozinha Sabe Nossa Talvez Tenha um cantinho Menina Tá ficando Muito tarde Tá tocando Teu Alarme Tu Tem coisa Pra fazer Tem gente Que amanhece Com você Tem gente Que quer o seu Amorhecer Tem gente Que Amanhecer Contigo E que Não Passa Tempo Que Aparece Eu Estou Dito Com os momentos Que Te Pareces Esta Vendo Vamos Lento Que Se 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 Seu Amor Acabou E Tudo Estreio Bum 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 Eu Tô Eu Tô Que M Pes Visceral Meu peito Que Chama Chama Rala Rosa Joga Santa Rala Rosa Rala Pode Falar Que Eu Sou Uma Delícia Que Nada Te Dá Mais Cresão Do Que Eu Te Fazer Não Joga Tudo Dentro De Vem Não Demora Fica Comigo A Noite Toda Perde A Hora No Meu Ouvir Sorriso Destrói Me Enlouquece Vem cá Com teu Poupinha Aquece Tudo Que Eu Fiz É Tu Mere Eu Sou Bem Melhor Sozinha Sabe Mas Talvez Tenho Um Cantinho Devagarinho Eu Vou Fazendo Te Devagarinho Eu Vou Fazendo Assim Devagarinho Não Deixem Te Dizer O Que Deve Fazer Você Vai Lembrar De Mim Uma Eu Vou Na Garota Papá Eu Vou Na Garota Papá Eu Vou Na Garota Papá Vem Vem Desejo Tudo De Bom Que O Melhor Tu Já Perdi VIP Até que eu quero amor Mas os olhos eu não vem 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 VIP Eu gasto em galo amando Chico se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Ai eu tô subindo pelas paredes do quarto Ai eu tô subindo pelas paredes do quarto Eu tô na safada que é crime eu sou calma Mentida sanhada só racha do bom Luxúria na praga de bala Siraga de costa me encarra Tua vizinha pior da eu sou Na BM Devagar Assim Devagar Bota Minha calcinha jáêts Sou Psschool ush irgendwoh Puto Puto Minha calcinha já Americ Sou부� Coco Puto ÉAAa Toma 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 Depois que to par é SAYU Te chamo no carro e c vai Dato Depois que to par é SAYU Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto Então pode puxar de lado, continua deitada Relaxa, mozão, nem precisa levantar Sei que não canta Amazinha, toma que é uma delícia Toda a mozinha só na vista, baby Que o bebê do que faz de vista Eu e minha pessoa, a roda, a patinha deita e rola Olha o meu visual, não ligou pra tu E veja, fala do passado mal quando nós Passa aqui mais tarde Hoje não tá fácil Só me traga flores Sabe que... Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente... Cabe se arrasta, senta, patura Toma, 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 toma Grave nas alturas Coração cigano, cigano Segue me encanando Mudando Abre essa porta Deixa eu entrar Só mais um abraço Pra gente lembrar Eu gosto do seu... Desce, esfrega na tua cara Que a menina é brava E você vai Desce, esfrega na tua cara Sabe que eu não deito pra ninguém não Mas o coração tá fraco por você e eu Não queria dar moral pro cara mala Vale a pena ver de novo agora ralar Bagunçou Aperto, sinto, morda o tubo Quero cantar de outro mundo Aperto, sinto, morda o tubo Senta, senta, senta Aperto, sinto, morda o tubo Senta, dona, senta, dona Senta, dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixona Senta, dona, senta, dona Senta, dona Saque, sinto, morda o tubo Saque, sinto, sinto